Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do concurso de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Acompanhe aqui comigo. Um determinado produto, se for comprado a prazo, terá 10% de acréscimo sobre o valor de etiqueta e passará a custar R$ 93,50. Se esse produto for comprado à vista, terá 20% de desconto sobre o valor de etiqueta. O preço desse produto à vista é? Seja eu o valor de etiqueta. Então eu tenho que E mais 10% do valor de etiqueta seria igual a R$ 93,50. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Portanto, E mais 10 sobre 100 vezes E é igual a R$ 93,50. Então, E mais 10 sobre 100 é 0,1 vezes E é igual a R$ 93,50. Então a gente tem aqui 1E mais 0,1E. 1E mais 0,1E dará 1,1E igual a R$ 93,50. Passo 1,1 dividindo, E igual a R$ 93,50 dividido por 1,1, que equivale a R$ 85. Portanto, esse E é o valor de etiqueta. Quando é comprado à vista, é o valor de etiqueta menos 20% do valor de etiqueta. Só que o valor de etiqueta é R$ 85. Substituindo aqui, então, teremos V igual a R$ 85 menos 20% de R$ 85. Então, V igual a R$ 85 menos 0,20 vezes R$ 85. V igual a R$ 85 menos 17. E R$ 85 menos 17 é igual a R$ 68. Correspondente à alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou? Tchau.